Hoje eu acordei diferente, acordei meio estranho Então pra melhorar o meu dia eu comecei cantando É porque eu penso assim, tenho que seguir em frente E se eu parar pra chorar, vou enfraquecer minha mente Eu jamais penso e desisti, jamais penso em parar Penso sempre na minha mãe que Deus deixou pra eu cuidar E a cada dia que passa, um problema me abraça Mas se eu já nascesse rico, pra mim não teria graça Sei que o dinheiro é bom pra quem tem sabedoria E sabe que um coração bom é o valor da vida Sabe a hora da mentira, sabe lidar com a verdade Sabe controlar o orgulho, sabe usar a humildade O meu coração quer uma coisa, mas meu corpo discorda A minha mão quer roubar, e a minha boca quer droga E as minhas pernas querem me levar pro mau caminho Mesmo quando eu tô só, sei que eu não ando sozinho A minha alma quer me jogar no mundão de repente Independente de tudo, quem comanda é minha mente É mais um dia de trabalho e eu já tô saindo E a recompensa disso tudo é ver minha mãe sorrindo Beijo mãe, tô rindo Dizem que eu sou mais um fracassado, é o que tu quer ouvir Mas na minha boca essa palavra jamais vai sair Então já vai se acostumando, porque pra mim parar Só se minha mãe pedir, pra mim deixar de cantar Caso contrário, mesmo quem não quer vai ter que ouvir Vou ser exemplo pra aqueles que quiseram desistir Disseram que eu não ia conquistar nada desse jeito Pra mim já tá bom demais, eu conquistei seu respeito Sei que eu sou mais um fracassado, é o que tu quer ouvir Mas na minha boca essa palavra jamais vai sair Então já vai se acostumando, porque pra mim parar Só se minha mãe pedir, pra mim deixar de cantar Caso contrário, mesmo quem não quer vai ter que ouvir Vou ser exemplo pra aqueles que quiseram desistir Disseram que eu não ia conquistar nada desse jeito Pra mim já tá bom demais, eu conquistei seu respeito